E hoje eu vou falar pra vocês sobre a Baby Movie do Mew Station, uma máquina de papinha 6 em 1 pra você fazer a papinha do seu baby. Gente, fica aí, não sai daí. Primeiro eu quero começar falando com vocês sobre estilo de vida. Uma máquina de papinha dessa não é um produto barato, ela custa 159,99 dólares aqui nos Estados Unidos. Ela é muito prática, ela é super funcional, mas não são todas as mães que precisam de uma máquina de papinha. Se você é aquela mãe que tem ajuda diariamente em casa, de cozinheira, ou então até mesmo de uma babá, que faz esse serviço pra ti e você só vai precisar fazer nos finais de semana, talvez essa papinha não seja tão funcional pra ti, tão necessária. Mas se você acha que é necessária porque você quer um equipamento que já faça tudo ao mesmo tempo, e que um equipamento que faça só a papinha do teu bebê, ela vai servir pra ti. Então é muito o que eu quero, sabe? Você tem que se perguntar o que eu quero, né? Hoje, pra mim, se eu engravidar e se eu tiver um filho, com certeza isso aqui vai estar na lista do meu enxoval. Por quê? Porque por mais que eu tivesse ajuda, pra mim seria isso, seria praticidade. Eu iria ter uma máquina pra fazer tudo, além de fazer a papinha, ela é liquidificador. Além de liquidificador, ela é esterilizador. Além de esterilizador, ela aquece o leite na mamadeira. Além de aquecedor, ela ainda é descongelador, né? Ela descongela a comida que tá congelada porque ela faz tudo no vapor. Então é muita praticidade. Tá, Ana? Beleza. Mas como é que eu faço tudo isso numa máquina dessa? Aqui é o liquidificador, você vai fazer a papinha aqui e você vai colocar aqui, caso você queira triturar. Se você não quiser triturar, você só quiser usar o liquidificador pra fazer um suco, por exemplo, você também pode, né? Não necessariamente você precisa triturar a papinha. Mas o que eu gosto disso aqui é porque como a comida, ela é cozida ao vapor, ela não perde nutrientes, entendeu? E aí você pode fazer assim, ó. Aqui em cima você coloca a proteína e aqui embaixo você coloca o vegetal. E aí, na época que a criança ainda não tá comendo carne, você pode só usar a proteína da carne que vai cair no vegetal. Eu acho isso sensacional. Sensacional. Tá? E aí, Ana, eu quero aumentar essa panela porque eu tenho que fazer muita comida. Você pode simplesmente tirar isso aqui, ó. E deixar a panela maior. E aí você consegue colocar o tanto de comida que você quer. O vapor, ele sai daqui. E aí, quando você quiser esterilizar alguma coisa ou aquecer alguma coisa, aquecer um leite ou esterilizar uma mamadeira, esterilizar qualquer produto, você coloca esse produto aqui, fecha e liga na função esterilizar ou liga na função aquecer. Pra mim, na minha opinião, tá? Uma máquina de fazer papinha nesse... com toda essa tecnologia, ela vai te ajudar muito, né, na questão de economizar tempo. Porque você consegue fazer aqui, por exemplo, uma comida em 17 minutos, em 15 minutos, né? E outra, você não precisa estar na beira do fogão mexendo. Imagina no final de semana, tu sozinha com teu bebê. E aí, tu precisa fazer a comida dele. O que que você faz? Você coloca tudo aqui, liga e ela desliga sozinha. Isso é muito legal aqui nos Estados Unidos, porque a praticidade, ela te ajuda, né, a tu fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ela tem garantia eterna. E uma coisa muito legal também dessa marca, é que você consegue baixar um monte de receita pra poder cozinhar aqui. E isso é muito bacana. Essa máquina aqui, eu usaria, tipo assim, até pro meu filho maior, se precisasse. Eu usaria até pra gente, pra cozinhar, é... 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 vegetal, só no vapor, pra não perder o nutriente. E isso aqui é muito legal. Acho que é até pra cachorro, viu? É legal. Fica essa dica pra vocês. Vale a pena pesquisar. É a Babymove. Eu vou deixar a foto aqui pra vocês e o site pra vocês encontrarem, tá bom? Ah, e não esquece de te inscrever aqui no canal. Dá um like. Ativa o sininho pra toda vez que eu postar alguma coisa aqui, você receber logo, de imediato, aí no teu celular. Obrigada, gente. Beijo.